E hoje o vídeo tá bem diferente, geralmente vocês veem eu fazendo as minhas unhas, mas hoje eu vou fazer uma francesinha nas unhas da minha amiga Juliana e eu vou mostrar pra vocês o passo a passo Olá amores, tudo bom com vocês? Espero que sim Vai ser aqui mais uma vez com mais um vídeo pra vocês, dessa vez bem diferente, pois geralmente vocês veem eu fazendo as minhas unhas mas hoje eu fiz as unhas da minha amiga Juliana e eu trouxe pra vocês o passo a passo dessa esmaltação, dessa francesinha maravilhosa Eu já fiz a cutilagem da Ju, esse não é o tema do vídeo de hoje, prometo que no próximo vídeo eu trago a cutilagem da Ju Agora eu vou preparar as unhas aí pra receber a esmaltação e vou iniciar aí usando o óleo milagroso 2 em 1 crescimento e hidratante, lançamento da Nath Cosmética com a Fabi Cardoso, a manicure maravilhosa Então se você tem unhas naturais, se você é manicure, essa é uma dica que eu dou pra vocês Esse olhinho é maravilhoso, é pra preparar a unha aí pra receber uma esmaltação Eu aplico uma pequena quantidade como vocês viram e venho massageando até que toda essa aguinha seja absorvida e fique assim Olha o aspecto da unha como fica super saudável Realmente a Nath Cosmética lançou a linha aí de tratamento aí SOS Fabi Cardoso, maravilhosa Eu super indico pra você manicure ou pra você que faz as suas unhas em casa também, maravilhoso Ele ajuda na hidratação e no crescimento das unhas naturais Agora também vou vir também com esse lançamento maravilhoso da Nath Cosmética com a Fabi Cardoso A base Adeus Unhas Quebradiças, que é uma base de tratamento e fortalecimento das unhas Eu fiquei apaixonada por essa base e olha o brilho que ela dá nas unhas naturais Gente, sem explicação, maravilhoso esse lançamento que a Nath Cosmética fez E como nós vamos fazer uma francesinha, eu não poderia também de usar esse lançamento maravilhoso A base perolada branquinho sem manchas que a Nath Cosmética fez também junto com a Fabi Cardoso No lançamento aí do kit SOS Fabi Cardoso, que é uma linha de tratamento aí e cuidados pras unhas naturais E eu estou usando duas bases, pois a primeira base aí, Adeus Unhas Quebradiças, é uma base de tratamento E já a base perolada branquinho sem manchas é pra auxiliar na esmaltação branquinha, na nossa francesinha E ela fica sem manchas Vou iniciar após a aplicação das minhas bases, já vou iniciar com o pluma Também da coleção Nath Cosmética, brancos que não mancham Vou passar uma camada do pluma, como vocês estão vendo aí Assim como eu faço nas minhas unhas e sempre dou dica pra vocês Desde a primeira camada, eu já venho com o meu bastão da Isis Cutelaria Fazendo o contorno, isso ajuda muito, principalmente na hora de fazer a limpeza Então se você é manicure, se você mesmo faz as suas unhas, essa é uma dica que eu sempre dou aqui no canal Eu faço aí o contorno da minha esmaltação desde a primeira camada de esmalte E cada um usa a técnica que se adequa mais Eu gosto muito dessa minha técnica que eu aderi de fazer o contorno desde a primeira camada Pois ajuda muito na hora da limpeza Gente, como vocês estão vendo aí no vídeo, vocês viram que essa base perolada Branquinho sem manchas, lançamento da Nath Cosmética Realmente auxilia aí na hora da aplicação Desde a primeira camada aí do branquinho Pluma, ele é um renda, né? Vamos dizer assim, ele é um branquinho mais aguadinho E olha como ficou lindo, sem manchas realmente E agora pra fazer a nossa francesinha Eu vou vir com o véu também da coleção Brancos que não mancham da Nath Cosmética Vou usar o meu carimbo da Carimbos de Unhas Unhas de Mulher, ideal pra francesinha, tá bom? É aquele branquinho Tem que ser esse carimbo leitoso, branquinho Pois ele é ideal pra francesinha E como vocês estão vendo aí no vídeo Não tem muito segredo na hora de fazer aí A francesinha usando o carimbo Olha como fica perfeito Eu vou fazer exatamente aí Na borda livre da unha da Ju E o segredo é Você aí segurar o seu carimbo Um pouquinho inclinado E aos pouquinhos, delicadamente Empurrando a unha da cliente aí Ou a sua Na aí, aonde está o esmalte aí No carimbo E olha como vai ficando certinho Eu sou apaixonada por essa técnica da francesinha Usando o carimbo Veio aí pra facilitar muito a vida da gente Não é mesmo? E não tem segredo nenhum Como vocês estão vendo aí no vídeo Eu seguro o carimbo um pouquinho inclinado E eu seguro a unha aí O dedo, né? Que eu vou fazer aí a unha A francesinha Como vocês viram no vídeo E delicadamente vou aí Empurrando no carimbo A unha da Ju E olha como ficou perfeita Uma francesinha sorriso linda Gostaram? E agora nós vamos aí Com o pluma mais uma vez Passar mais uma camadinha do pluma Pra finalizar a nossa francesinha Isso mesmo E eu achei essa combinação do pluma E do véu da Nath Da coleção Branquinhos Que não mancham Perfeita pra fazer uma francesinha Olha que delicado que fica Já venho fazendo o meu contorno E como vocês podem ver aí no vídeo Facilita muito Principalmente na hora da limpeza Quase não fica aí borrado esmalte Aí fora da unha Na área da cutícula E como vocês podem ver Eu vou aplicando aí A segunda camada do pluma E eu evito passar o mesmo pincel aí, né? Várias vezes no mesmo lugar E eu vou aplicar pra evitar manchinhas No esmalte, tá bom? E como a Ju queria uma francesinha Bem marcada, bem branquinha Eu passei duas camadas Então aí do pluma, ok? E ficou assim Olha que lindo E como a Ju gosta de um glitter nas unhas Vocês não tem noção Olha esse glitter também Que maravilhoso Não tem como resistir a ele Também da Nath Cosmética É o Pérola Super delicado Eu vou fazer uma filha única com o glitter Pra ficar uma francesinha diferente E olha que delicado que ficou Gostaram? A Ju é apaixonada por glitter, meninas E agora pra finalizar O extra brilho Também lançamento da Nath Cosmética Com a Fabi Cardoso O extra brilho Secagem rápida Vocês não tem noção Vocês não tem noção Que maravilhoso Então temos aí Então temos aí que usar produtos que auxiliam aí A secagem da esmaltação da francesinha mais rápido Pra cliente não estragar, não é mesmo? Ou você mesmo, não é? E olha como ficou Que lindo, gente Olha o brilho desse extra brilho Maravilhoso, não é mesmo? E agora vem aquele momento Que todo mundo ama Que é a hora da limpeza E como eu falo pra vocês A dica do contorno Desde a primeira camada Olha como facilita Na hora de fazer aí A limpeza Quase não tem esmalte na pele Isso facilita muito E essa dica Sempre eu dou pra vocês Aqui no canal Tem muito vídeo Dando essa dica pra vocês E olha como ficou a limpeza E é claro que agora Nós vamos realmente finalizar aqui Vou usar também Esse lançamento maravilhoso Da Nath Cosmética Com a Fabi Cardoso Que é o Passou Secou Isso mesmo Ele é uma aguinha Ele não é muito oleoso, tá bom? Que auxilia aí Na secagem da esmaltação Ele além de auxiliar na secagem Ele também cria uma camada Uma camada protetora E olha como ficou Essa francesinha Maravilhosa Que eu fiz na minha amiga Juliana Com esse lançamento maravilhoso Da Nath Cosmética Eu espero que vocês tenham gostado Só pra reforçar aqui no vídeo Lembrando que Eu passei a primeira camada Do pluma Em seguida eu fiz a francesinha Com o véu E pra finalizar Duas camadas do pluma Ok? A Ju queria uma francesinha Como vocês estão vendo aí no vídeo Bem demarcada Então eu finalizei aí Com duas camadas do pluma Então no total Foram três camadas do pluma Que ele é puxado pro renda E esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Se você ainda não é inscrito no canal Se inscreva Já deixa o seu like Ative o sininho de notificação Pra não perder nenhum vídeo do canal E é claro Eu aguardo vocês no próximo vídeo Amores Beijo, beijo Tchau, tchau